O Gabe Follower é hoje o maior informante quando o assunto é vazar informações a respeito de atualizações do CSGO, principalmente quando essas atualizações são importantes, como por exemplo, operações, CS2, mapas novos, skins. Algumas semanas atrás, ele reportou no seu Twitter que desenvolvedores oficiais do CSGO foram vistos jogando em alguns mapas com underline S2 no final do mapa. Sabe quando você digita, por exemplo, no console map de Dust ou map de Inferno? Então, alguns desenvolvedores do CSGO foram avistados em versões do mapas com underline S2 no final, o que indica pra gente que eles estavam provavelmente fazendo a portabilidade de certos mapas pra CS2 do CSGO. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Boa! E os mapas onde os desenvolvedores foram avistados foram Chutes, Inferno, Lake, Overpass, Short 2 e Italy. Porém, nada de Dust 2, Mirage e os outros mapas que estão aí ativos na pool de mapas competitivos. O que sugere pra gente que provavelmente alguns mapas oficiais do CSGO já estão portados pra CS2 funcionando de maneira privada, enquanto outros estão sendo portados, já que realmente foi confirmado que eram desenvolvedores do CSGO que estavam nesses mapas. Porém, nos últimos dias, o Gabe Foller, que é realmente o maior informante a respeito da CS2 no momento, ele descobriu coisas mais interessantes ainda que tem a ver com o mapa Tuscan. Ele disse aqui no Twitter dele que os desenvolvedores foram vistos testando os mapas DE Prime e DE Tuscan. Eu desconheço quais ferramentas eles usam pra conseguir rastrear esses desenvolvedores, mas eles deixam sempre privado o nome e a Steam pra que esses desenvolvedores não venham a público reclamar, pra não expor as informações de quem são os desenvolvedores, nomes e perfil da Steam, já que isso poderia ser um problema pra eles. Mas aqui nessa print tá bem claro pra gente que em julho, esses desenvolvedores foram vistos jogando casual no mapa DE Prime e casual no mapa DE Tuscan. Vou começar falando da versão beta do mapa Tuscan, depois a gente fala do mapa Prime. E esse aqui é basicamente o mapa mais aguardado pra ser lançado no CSGO. Um mapa que vem lá do CS1.6 e há alguns anos já está sendo refeito aqui no CSGO com texturas insanas. A gente vai dando uma voltinha aqui no mapa pra vocês perceberem a qualidade gráfica, cara, tá a mais. As texturas aqui, as paredes, na minha opinião, já tá pisando na Cersei 2 e o que que indica os desenvolvedores do CSGO estarem testando esse mapa que ainda não foi oficialmente terminado. Essa daqui é a versão beta, tá praticamente no fim. Se a gente volta aqui no spawn do TR, cara, olha essa vista do horizonte. Vamos só dar uma brisada aqui. Cara, o mapa tá sensacional mesmo. E aí isso nos gera a dúvida. Será que o time do CSGO tá pensando em adicionar a Tuscan na map oficial de mapas do CSGO? Removendo algum desses mapas, substituindo pela Tuscan. E tudo isso pode estar também relacionado com a Cersei 2. Claro, o Cersei 2 sempre tem a ver com boatos. Nada foi confirmado. Nunca a Valve se pronunciou a respeito da Cersei 2 no CSGO de maneira oficial. Tudo que descobriram até hoje foram por meio de informantes que interceptaram algumas informações e vazaram na internet. Mas é fato que o aniversário de 10 anos do CSGO tá aí. A gente tá esperando muito uma atualização que tem que rolar logo. Ou uma grande atualização ou uma operação. E a galera no Twitter tá comentando que provavelmente teremos primeiro uma operação no CSGO. Perto ou junto com o aniversário de 10 anos. E depois, pro final do ano, a Cersei 2 começar a ser testada. É o que eu espero. É o que eu apostaria as minhas fichas que devem acontecer. E pra Cersei 2 fazer sentido, a gente tem que ter realmente mapas novos. Mapas antigos portados pra Cersei 2. Não apenas competitivo, mas também deathmatch, braço direito. Que é aí que a gente chega no segundo mapa. Onde esse desenvolvedor oficial do CSGO foi avistado. Que é o mapa Prime. Só antes de entrar no mapa, vamos pensar no seguinte. O que que os desenvolvedores poderiam tá fazendo? Poderiam tá testando nesses mapas? Jogando no casual. Bom, no casual eles podem matar bot, podem plantar bomba. Podem simplesmente explorar o mapa pra analisar as texturas. Testar bugs. Fazer um relatório básico do que que tá funcionando no mapa. Do que que tá faltando. Os desenvolvedores tem acesso também a Cersei 2. Do contrário, eles não teriam sido avistados nos seis mapas que eu falei mais cedo. Com Underline S2 no final. Porém, agora que eles já cometeram esse erro no passado. Eu acho que eles não vão deixar mais informações a respeito de mapas com Underline S2 no final. Há uma chance deles estarem vendo esse mapa na Cersei 1. Como também existe a chance deles estarem vendo esse mapa na Cersei 2. C.E. Tuscan Cersei 2. E bem, esse mapa Prime, cara, é um mapa bem futurista, né? A gente já percebe aqui, ó. Um tanque de guerra meio futurista. Gráficos muito irados, mano. Se liga só nos matinhos aqui se movimentando. Isso aqui pra mim tá com muito cheirinho de Cersei 2. Não se sabe muito ainda sobre esse mapa, mas ele seria usado no braço direito, né? O 2x2 do CSGO. E olha só, eu gostei bastante do mapa, cara. Vou ter que ser bem sincero. O mapa tá muito bonito. Tem esse tema um pouco futurista. Mundo chegando ao fim. Radiação e tals, né? Seria um mapa perfeito para termos aí na Cersei 2 o modo braço direito. E hoje, até onde eu entendo, né? Os modos competitivos mais importantes do CSGO são realmente o matchmaking e o braço direito. Eu acho que a galera não liga muito pro ranking que você recebe jogando lá a zona de perigo, né? Realmente, competitivo e braço direito são as primeiras categorias da criação de partidas oficiais. Casual, mata-mata, jogos de guerra, zona de perigo meio que ficam em segundo plano. Então, o mais importante para a Cersei 2 seria exatamente a portabilidade de mapas jogáveis no matchmaking e no braço direito. E esse update CSGO Reborn que vai trazer a Cersei 2 já não é segredo pra ninguém, galera. Vai rolar. O foco da Valve é fazer mais dinheiro. Cada vez mais o CSGO cresce e com mais jogadores simultaneamente. O jogo se classifica melhor nos rankings da Steam. E trazer um mapa icônico do CS de 1.6 pro CSGO na Cersei 2 seria uma jogada de mestre. Já que muitos jogadores que são antigos aí na franquia Counter-Strike provavelmente gostariam de testar esse mapa na Cersei 2 do CSGO. E com isso, provavelmente a gente teria novamente aqui um pico de mais de um milhão de jogadores simultâneos no CS, que é o foco maior da Valve. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito da Transcan ser adicionada no CSGO e principalmente sobre ela ser adicionada na Cersei 2. Quando eu descobrir mais a respeito desse assunto, eu vou fazer vídeo aqui pra vocês. Então, se inscreve no canal e ative as notificações e a gente se vê na próxima. Falou!